Alô, alô galera, que acompanha, trabalha, olha quem tá aqui comigo, aqui ó, ó, grande Mario Bros fazendo ativação na Amagabaris, ó, o bicho tá até nervoso, ó, o bicho tá até nervoso, ó, o bicho tá até nervoso, ó, o cara dele, ó, pegando os perfumes, tem jeito nenhum, é isso aí, quem quiser entrar na rede, só chamar a gente aí, beleza? 1194-7282-488, ó, perfumes Amagabaris, valeu, valeu, rapaziada!